Música Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tadeu Silva da Central do Técnico e vim fazer um vídeo rapidinho hoje com uma dica bem bacana e que eu acredito que vai ajudar bastante gente aí na abertura de ordem de serviço. Galera, é o seguinte, para você que pega muito iPhone aí e já teve algum tipo de problema ou não quer ter, que isso que é muito interessante, problema com o cliente, eu vou dar uma dica. Na hora de fazer a abertura de ordem de serviço, obviamente você tem que ter a senha do cliente, então deixa eu digitar a senha aqui do cliente. Beleza, com o celular desbloqueado você tem que ter um programa chamado 3Utus. Olha que interessante isso aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Bom, você vai conectar o aparelho, o cabo já conectado no seu notebook ou computador, você vai conectar ele no computador e aí você vai clicar em confiar. Beleza, o programa ele vai fazer a leitura do iPhone do seu cliente, tá? E aqui, olha que bacana, ele vai aparecer as informações do iPhone, né? Então vai aparecer lá o número de série, e-mail, vai aparecer por exemplo lá a saúde da bateria e assim em diante, né? Você vai clicar aqui, ó, View Verification Report. Não liga para o meu inglês não, hein? Vamos lá. E aqui vai aparecer toda a ficha do aparelho, né? Então olha que bacana o tanto de coisa que você pode ter de maneira rápida, onde não existe aí uma dor de cabeça com o cliente, onde você puxou de maneira profissional, e você pode arquivar isso. Olha que bacana. Você pode clicar aqui em salvar, tá? Cadê? Save, né? E aí você vai salvar essa imagem, você pode ir lá no seu sistema. Se o seu sistema permitir aí que você faça o armazenamento de um arquivo, você pode ir lá, quer ver? Deixa eu mostrar aqui como que ficou. Olha que bacana. Então fica aí salvo as informações do cliente de uma maneira bem rápida, fácil, aonde você tem um acesso e o cliente também vê de uma maneira muito profissional isso aqui, né? O que a gente tem que levar bastante em consideração. Então galera, o que eu preciso? Do software aqui 3Utus, né? Que você consegue baixar de maneira gratuita. Você precisa estar com a senha do cliente, o que é sempre muito importante você ter, e aí você consegue fazer isso de maneira bem fácil. Bom, eu espero ter ajudado aí vocês, e contem sempre com a gente da Central do Tecnico. Um abraço, até o próximo vídeo.